Tô carente de amor, tô me sentindo tão sozinho, a carência me pegou, implorando teu carinho, tô na sofrência. Se eu te ligo, você não atende, se eu envio a mensagem em você, nem se importa pra ler, é o meu desespero. Meu desespero, tô na sofrência, tô na carência, já estou pra enlouquecer de tanta saudade sua. Tô na sofrência, tô na carência, já estou pra enlouquecer de tanta saudade sua. Se eu te ligo, você não atende, se eu envio a mensagem em você, nem se importa pra ler, É o meu desespero, meu desespero. Tô na sofrência, tô na carência, já estou pra enlouquecer de tanta saudade sua. Tô na carência, já estou pra enlouquecer de tanta saudade sua. Tudo que faço e não faço, estou sempre errado. Você me julga, sempre o culpado, de você viver agindo assim. Se eu saio pra rua, você fica reclamando. Se eu fico em casa, deitado na cama, você nem se importa e nem liga pra mim. Eu fico sem saber o que faço com essa situação, se eu peço carinho, você fala que não. E deixa carente, meu coração. Aí eu tenho o que fazer, é ficar calado. Carente de amor, mesmo estando ao seu lado, passa a noite acordado na solidão. DJ Reinaldo Remixes Tudo que faço e não faço, estou sempre errado. Você me julga, sempre o culpado, de você viver agindo assim. Se eu saio pra rua, você fica reclamando. Se eu fico em casa, deitado na cama, você nem se importa e nem liga pra mim. Eu fico sem saber o que faço com essa situação, se eu peço um carinho, você fala que não. Deixa carente, meu coração. Aí o que eu tenho que fazer, é ficar calado. Carente de amor, mesmo estando ao seu lado, passa a noite acordado na solidão. Aí o que eu tenho que fazer, é ficar calado. Carente de amor, mesmo estando ao seu lado, passa a noite acordado na solidão. Ser amado, um romântico do Brasil. Ser amado, um romântico do Brasil. Quantas vezes eu falei a verdade. Quantas vezes eu chorei, de saudade. Mas você nem sequer ligou pra mim, me deixando assim, meu coração pela metade. Coração que só quer amar, ele sempre chora. Depois que vai embora, sua cara a metade. Se enganou mais uma vez, fez tudo outra vez, fez tudo errado. Pensei que era feliz, fez tudo o que quis, ele fez tudo errado. Quantas vezes eu chorei, de saudade. Mas você nem sequer ligou pra mim, me deixando assim, meu coração pela metade. Coração que só quer amar, ele sempre chora. Coração que só quer amar, ele sempre chora. Depois que vai embora, sua cara a metade. Se enganou mais uma vez, fez tudo outra vez, fez tudo errado. Pensei que era feliz, fez tudo errado. Pensei que era feliz, fez tudo o que fiz, ele fez tudo errado. Coração que só quer amar, ele sempre chora. Depois que vai embora, depois que vai embora, sua cara a metade. Se enganou mais uma vez, fez tudo outra vez, fez tudo errado. Fez o que quis, ele fez o que quis, mas fez tudo errado. DJ Reinaldo Remixes. Se enganou mais. A CIDADE NO BRASIL Eu queria estar presente pra saber o que ela sente Quando alguém falar em meu nome Bate forte o coração, é grande a solidão A falta desse homem Eu imagino que você já se arrependeu Que o culpado não fui eu de tudo isso acontecer Hoje não arrependo do que fiz Com a outra sou feliz E com ela sou amado Hoje não arrependo do que fiz Com a outra sou feliz E com ela sou amado Pego meu cavalo E aço minha viola Vou pegar o estradão Pego meu cavalo E aço minha viola Vou cantando uma canção DJ Reinaldo Remixes Eu queria estar presente pra saber o que ela sente Quando alguém falar em meu nome Bate forte o coração, é grande a solidão A falta desse homem Eu imagino que você já se arrependeu Eu imagino que você já se arrependeu Que o culpado não fui eu de tudo isso acontecer Hoje não arrependo do que fiz Com a outra sou feliz E com ela sou amado Hoje não arrependo do que fiz Com a outra sou feliz E com ela sou amado Pego meu cavalo E aço minha viola Vou pegar o estradão Pego meu cavalo E aço minha viola Vou cantando uma canção Pego meu cavalo E aço minha viola Vou pegar o estradão Pego meu cavalo E aço minha viola Vou cantando uma canção Ser amado O romântico do Brasil Mas eu liguei lá em casa O telefone tocou Ninguém atendeu A ligação caiu A gasolina acabou O carro quebrou Fui pousar no hotel Mas eu liguei lá em casa Mas eu liguei lá em casa O telefone tocou Ninguém atendeu A ligação caiu A ligação caiu A gasolina acabou O carro quebrou Fui pousar no hotel Música Música Eu venho de amanhecer Estou voltando Estou voltando pra casa Eu sei que você me esperou E se preocupou E se preocupou E já está com raiva Não foi a minha intenção De fazer você sofrer assim Tem coisas que acontecem na vida Que é sem querer Mas certamente Mas eu liguei lá em casa O telefone tocou Ninguém atendeu A ligação caiu A gasolina acabou O carro quebrou Fui pousar no hotel Mas eu liguei lá em casa O telefone tocou Ninguém atendeu A ligação caiu A ligação caiu A gasolina acabou O carro quebrou Fui pousar no hotel Ser amado Ser amado Um romântico do Brasil DJ Reinaldo Remixes Mas eu liguei lá em casa O telefone tocou Ninguém atendeu A ligação caiu A gasolina acabou O carro quebrou Fui pousar no hotel Mas eu liguei lá em casa O telefone tocou Ninguém atendeu A ligação caiu A gasolina acabou O carro quebrou Fui pousar no hotel Mas eu liguei lá em casa O telefone tocou Ninguém atendeu A ligação caiu A gasolina acabou O carro quebrou Fui pousar no hotel Mas eu liguei lá em casa O telefone tocou Ninguém atendeu A ligação caiu A gasolina acabou O carro quebrou Fui pousar no hotel Garçom Hoje estou afim De encher a cara Eu quero curtir E cair na farra E esquecer Quem me magoou Eu quero curtir E dançar Bem agarradinho Falar de amor E dar muito carinho E encontrar alguém Que queira me amar Quem sabe eu encontro Alguém Que esteja também Assim como eu De tanto amar Também já sofreu Queira fazer desta noite Mais linda do mundo Quem sabe eu encontro Alguém Que esteja também Assim como eu De tanto amar Também já sofreu Queira fazer desta noite Mais linda do mundo Garçom Hoje estou afim De encher a cara Eu quero curtir E cair na farra E esquecer Quem me magoou Eu quero curtir E dançar Bem agarradinho Falar de amor E dar muito carinho E encontrar alguém Que queira me amar Quem sabe eu encontro Alguém Que esteja também Assim como eu De tanto amar Também já sofreu Queira fazer desta noite Mais linda do mundo Quem sabe eu encontro Alguém Que esteja também Assim como eu De tanto amar Também já sofreu Queira fazer desta noite Mais linda do mundo Ser amado Um romântico do Brasil DJ Reinaldo Remixes Música 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 Nunca vi coisa igual como você Carinhosa, meiga, linda, difícil de ver Seus olhos como brilham as estrelas do céu Me encantou como uma flor, meu doce mel Me encantou como uma flor, meu doce mel Seu beijo é tão doce, tem sabor de mel Seus olhos azuis, pedacinho do céu Sua voz tão macia, tão serena Ai, 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 meu Deus Me encantou Ai, 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 meu Deus Me encantou Eu amei você, quero ficar com você Do meu lado Quero ser teu amor, vir pra onde for Quero você do meu lado Eu amei você, quero ficar com você Do meu lado Quero ser teu amor, vir pra onde for Quero você do meu lado Nunca vi coisa igual como você Carinhosa, meiga, linda, difícil de ver Seus olhos como brilham as estrelas do céu Seus olhos como brilham as estrelas do céu Me encantou como uma flor, meu doce mel Me encantou como uma flor, meu doce mel Seu beijo é tão doce, tem sabor de mel Seus olhos azuis, pedacinho do céu Sua voz tão macia, tão serena Ai, 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 meu Deus Me encantou Me encantou Ai, 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 meu Deus Me encantou Eu amei você, quero ficar com você Do meu lado Quero ser teu amor, vir pra onde for Quero você do meu lado Eu amei você, quero ficar com você Do meu lado Quero ser teu amor, vir pra onde for Quero você do meu lado DJ Reinaldo Remixes Quero ser teu amor, vir pra onde for Você que fica aí sozinho pelas madrugadas E eu estou aqui sozinho junto com a solidão O sereno que cai sobre a blusa Dos meus cabelos grisalhos Não dá pra viver assim, meu amor Não dá Não dá O amor muito distante daqui Não dá pra viver assim, meu amor Não dá Não dá Não dá Pra viver assim Não dá Não dá Preciso de você aqui Não dá Não dá Não dá Não dá Pra viver assim Não dá Não dá Não dá Preciso de você aqui DJ Reinaldo Remixes Você que fica aí sozinho pelas madrugadas E eu estou aqui sozinho E eu estou aqui sozinho junto com a solidão O sereno O sereno que cai sobre a blusa Dos meus cabelos grisalhos Não dá Não dá Não dá Não dá O amor muito distante daqui Não dá pra viver assim, meu amor Não dá Não dá Não dá Não dá Pra viver assim Não dá Não dá Não dá Preciso de você aqui Não dá Não dá Não dá Pra viver assim Não dá Não dá Preciso de você aqui Se amado O romântico do Brasil 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 Como é gostoso sonhar com você Fazendo amor com você É gostoso demais Como é bom, sentir o teu prazer Estar junto com você, e sentir seu corpo no meu Mas de repente, vejo que tudo é um sonho E então me proponho, e vejo que tudo é ilusão Será que um dia, vou realizar O meu sonho é te amar, e te fazer feliz Meu amor, será que um dia, vou realizar O meu sonho é te amar, e te fazer feliz Meu amor Contado pra shows, 0 operadora 74 999 18 65 17 DJ Reinaldo Remixes, o fenômeno da Bahia Como é gostoso, sonhar com você, fazendo amor com você, é gostoso demais Como é bom, sentir o teu prazer Estar junto com você, e sentir seu corpo no meu Mas de repente, vejo que tudo é um sonho E então me proponho, vejo que tudo é ilusão Será que um dia, vou realizar O meu sonho é te amar, e te fazer feliz Meu amor Será que um dia, vou realizar O meu sonho é te amar, e te fazer feliz Meu amor Aqui deixo o meu abraço pro meu amigo Moreninho dos Teclados Valeu Moreno Olha amor Estou sofrendo sem você aqui Estou sofrendo sem você aqui Que a minha vida estou pra desistir Sem você aqui Me diga logo, o que vou fazer Sem você, vou enlouquecer Enlouquecer de amor Meu amor, vou enlouquecer Meu bem, se não me querer O que vai ser de mim Se não me quiser Sem minha mulher Não posso obrigar A gostar de mim Se não me quiser Sem minha mulher Não posso obrigar A gostar de mim DJ Reinaldo Remixes Olha amor Estou sofrendo sem você aqui Que a minha vida Que a minha vida estou pra desistir Sem você aqui Sem você aqui De amor Vou enlouquecer Vou enlouquecer Meu bem, se não me querer O que vai ser de mim Se não me quiser Se não me quiser Sem minha mulher Sem minha mulher Não posso obrigar A gostar de mim Se não me quiser Sem minha mulher Não posso obrigar A gostar de mim Ser amado O romântico do Brasil O romântico do Brasil